Olá, acompanhe com a gente as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. E esta edição começa com a história do seu Neuromaté, produtor rural daqui do Distrito Federal. Ele e tantos outros agricultores do país são responsáveis pelo destaque brasileiro na produção mundial de alimentos. Em 2018, de acordo com o IBGE, a safra agrícola deve chegar a quase 300 milhões de toneladas. Quem visitou a propriedade do seu Neuro foi a repórter Cleide Lopes. Nesta propriedade de mil hectares, na zona rural do Distrito Federal, o senhor Neuro produz soja, milho, feijão e trigo. 220 hectares são de plantio com irrigação e 780 de solo seco. Para costear essa produção, todo ano o seu Neuro pega empréstimo disponibilizado pelo governo. Só para a safra deste ano, foram 700 mil reais. A gente já fez a compra dos insumos, né? E então, todo ano a gente pega o costeio agrícola. A gente vem fazendo correção de solo, rotação de culturas, busca-se sempre uma produção melhor. Seu Neuro garante que, por enquanto, o negócio está bom e as expectativas são positivas para a safra deste ano. Mas é preciso manter uma política de juros baixos. A gente tem que disponibilizar um valor muito alto a cada safra. Então, você ter o custeio disponibilizado, se possível, num juro menor, a gente consegue barganhar na hora da compra para conseguir comprar num valor menor, se possível. É, e o pedido por juros menores feito aí pelo seu Neuro foi atendido hoje. O governo federal anunciou taxas menores para a safra 2018-2019. Vão ser de 6% ao ano para os médios produtores, com renda bruta anual de até 2 milhões de reais. E de 7% ao ano para os demais produtores. São 194 bilhões e 300 milhões de reais em investimentos do governo federal. Mais três obras do programa Agora é Avançar do governo federal foram entregues. Desta vez, em Cuiabá, capital de Mato Grosso. A cidade recebeu de volta, totalmente revitalizados, o Museu da Imagem e do Som e duas praças. A do Largo da Feirinha da Mandioca e a do Senhor dos Passos. O Museu da Imagem e do Som, conhecido como MISC, contou com recursos de 732 mil reais para readequação dos espaços internos, cobertura e pintura. O espaço pode ser utilizado para atividades sociais e culturais, além de local de pesquisa sobre a história de Cuiabá. Entregar um equipamento cultural como o MISC para a cidade de Cuiabá é de suma importância. É um equipamento que traz vida ao centro histórico e é tudo que a gente busca com intervenções desse tipo. Já as praças do Largo da Feirinha da Mandioca e do Senhor dos Passos, também em Cuiabá, contaram com investimentos de 352 mil reais para melhorias urbanísticas como calçamento, iluminação, acessibilidade e mobilidade. O programa Agora é Avançar, que tem como objetivo retomar o crescimento e dar continuidade a obras paradas, quer concluir até o final deste ano cerca de 7 mil empreendimentos em todo o país. E a Polícia Federal está realizando hoje uma operação para desarticular um grupo criminoso que faz pichações em prédios e monumentos históricos na cidade de Olinda, em Pernambuco. 28 policiais federais estão cumprindo seis mandados de busca e apreensão para apreender provas. Os investigados serão interrogados e indiciados por destruir bem especial protegido por lei e, caso sejam condenados, poderão pegar penas que variam de três meses de detenção a três anos de reclusão. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.